Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua presença e a sua audiência. Vamos falar do rico Mato Grosso do Sul, município na região de Bonito. Área total, 4 mil hectares, uma fazenda de dupla aptidão. Área formada em Capins, Brizantão, MG5, Tanzânia, Decúmens e Comedícula. Área com bom aproveitamento para agricultura, altitude 600 metros. Uma topografia plana e semiplana, totalmente mecanizável. Teor de argila, de 35% a 45%. Tipos de solo, 40% de terra de cultura preta. 30% de terra de meia cultura avermelhada. 30% de cerrado, riquíssima em madeiras. IP, Arueira, Barriguda, Angico Preto, Cedro, Bacuri, Cerejeira, Capitão, Bálsamo e Vinhático. Índice pluviométrico de 1.600 a 1.700 milímetros por ano. Recursos hídricos, 3 córregos, 114 represas perenes com nascentes de cabeceiras. Roda d'água na sede, água doce de mina. Dois poços semi-artesiano. Caixa d'água. Tanque de combustível para 10 mil litros. Logística. Ótimo acesso em estrada cascalhada até a sede. A 75 km da sede do município de Bonito. Vem feitorias. Uma casa de alvenaria muito boa, contendo varanda, copa, cozinha, dispensa, sala de TV, apartamento, 3 quartos, dependências para escritório, casa de empregados, galpões para maquinários, quartos para peões, apartamento para visitas, almoxarifado, energia elétrica, depósito veterinário, depósito para ação mineral, casa para reios, barracão de retiro. Pista de pouso com 800 metros livres, gramada e cercada, corredor central, com 86 divisões e pastos, com acesso ao corredor central, todas com portão, 3 currais completos, documentação, georreferenciamento concluído, registrado em cartório, matrícula sem qualquer ônus. Preço por hectare, 21.250 reais. Preço total, 85 milhões. Condições de pagamento a combinar, comprador e vendedor. Luiz Pereira sempre tem bom negócio para você. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.